Olá, saudações de paz, tudo bem? Pastor Duílio Flamengo, terapeuta familiar. Eu trabalho com casais há mais de 17 anos e eu tenho falado a muitos casais a respeito de divórcio. No divórcio, somente duas pessoas ganham, o diabo e o advogado. Os antigos dizem que o casamento, quando passa pelo processo do divórcio, é comparado a uma guerra, porque muitas pessoas saem feridas, os parentes do marido e os parentes da esposa. Eu gostaria de falar para vocês, em rápidas palavras, sobre o perfil psicológico dos filhos de casais divorciados. 25% desses filhos não terminaram seus estudos, 60% estão passando por tratamento psicológico, 50% passam por processos de problemas com alcoolismo e droga, e 65% deles não têm uma relação saudável com os pais. 5% não receberam ajuda econômica, como pensão ou um apoio financeiro. 30% só se casaram depois dos 30 anos de idade, e 50% deles tiveram um divórcio. Então pense antes de se separar. O casamento jamais deve ser uma porta de saída, e sim uma porta de emergência.